Este sangue é real. Leonardo DiCaprio quebrou sem querer o copo ao bater a mão na mesa, mas ele não parou e continuou contracenando em uma das suas melhores atuações. Mas isso não é o mais perturbador nessa cena. Existe algo muito mais sombrio na sequência do jantar de Django Livre, algo que está relacionado com a Segunda Guerra Mundial e que nos deixa assustados com a profundidade do abismo que pode existir na alma humana. E por isso, damas e cavaleiros, no vídeo de hoje nós vamos analisar não apenas um, mas dois vilões em uma das cenas mais icônicas do cinema. Uma cena angustiante e revoltante, onde você tem dois vilões, mas um deles é pior, muito pior do que o outro. Vamos aos personagens. Django é o personagem principal do filme, um escravo que é vendido e separado de sua esposa. Ele é liberto pelo Dr. King Schultz, um caçador de recompensas, que decide ensinar a ele seu ofício. Juntos eles planejam resgatar Bron Hilda, a esposa de Django, que foi vendida para uma outra fazenda. Mas pra fazer isso, existem dois obstáculos. O primeiro é o dono de Bron Hilda, Calvin Candy, um personagem que o próprio Tarantino disse ser o único de seus vilões que ele não consegue suportar. Candy é um fazendeiro, dono de escravos, sádico. Em sua primeira cena, ele está se divertindo assistindo escravos se matarem como se ele tivesse em um parque de diversões. Ele claramente é um homem de intelecto limitado. Ele ama a língua francesa, mas não sabe falar francês. Mesmo assim, ele dá nomes franceses aos seus escravos e pede que todos o chamem de Monsieur Candy. Em uma das cenas mais brutais que eu já assisti, Candy se depara com o escravo que não quer mais lutar e, por conta disso, manda seus cães devorá-lo vivo. Com tudo isso, você imaginaria que Calvin Candy é o maior vilão desse filme, mas não é bem assim. Entre em cena, Stephen, o escravo da casa. Mas ele não é apenas isso, ele ajudou na criação e formação ideológica de Calvin Candy. Ele também é um sádico cruel. E diferente de seu dono, Stephen é inteligente e perspicaz. É ele quem descobre a relação entre Brunhilda e Django e denuncia para Calvin. Ele conquistou uma posição de privilégio que era única. Ele era tratado diferente pelos brancos e pelos pretos, tinha autoridade sobre os escravos e influência sobre Calvin. Mas quando ele vê Django andando a cavalo e percebe que ele é verdadeiramente livre, algo que ele nunca será, isso perturba. Seu motor a partir desse momento é a inveja, um arquétipo da serpente enganadora do Éden que almeja o que jamais poderá ter e isso também será sua ruína. Agora vamos à cena principal do filme, uma sequência de cerca de 40 minutos do jantar. E Tarantino usou aqui alguns truques para conseguir manter o nosso interesse e a nossa atenção. Nós sabemos que Django e Dr. Schultz estão mentindo, mas os demais personagens não sabem, criando uma tensão contínua. Mas essa tensão é passiva. Ela precisa ser perturbada para não ficar monótono. Então Tarantino aumenta o risco, fazendo a irmã de Calvin comentar o interesse de Brunhilda em Django. Esse comentário passa despercebido para o abobado Calvin, mas não para a antiga serpente Stephen. Com isso Tarantino está prometendo que as coisas estão prestes a ficar muito mais complicadas nessa cena. Stephen confronta Brunhilda, mas ela nega conhecer Django. E é aí que ele decide colocar à prova sua palavra, sugerindo que Calvin mostre as marcas de chicote nas costas de Brunhilda. Aqui nós vamos para o ponto alto da crueldade desses dois personagens. Calvin não apenas expõe e humilha Brunhilda, mas chega a dizer que aquelas marcas eram como obras de arte. Uma interpretação apenas possível vinda de uma mente sádica e perturbada. Enquanto isso, Stephen sorri com grande satisfação ao perceber a angústia no rosto de Django. Ele conseguiu o que queria. Ele derrubou o preto livre de seu cavalo e agora está por cima. Recuperou sua autoridade sobre todos ao seu redor. Após contar a verdade para Calvin, vemos o fazendeiro voltar à sala com a calma típica de psicopatas. Ele retira um crânio de uma bolsa e começa a explicar como o cérebro do preto é naturalmente mais submisso do que qualquer outro humano. Obviamente um absurdo científico, mas que era amplamente difundido naquela época sob o nome de frenologia. E é aqui que voltamos à cena onde Leonardo DiCaprio esmaga um copo de vidro com a mão ao explodir a fúria de seu personagem. Calvin Kenji é, obviamente, o dono da fazenda e o dono de Stephen. Mas a gente consegue ver através dessa cena que quem está por detrás, controlando, manipulando tudo, é Stephen. Em sua obra Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, que é um sobrevivente dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e sai dos campos de concentração fazendo um relato psicológico daquilo que aconteceu naquele ambiente, Viktor Frankl fala logo no começo do seu livro sobre uma figura assustadora daquele período chamada de Capo. Os capos eram judeus que trabalhavam para os alemães para capturar, guardar, torturar e até mesmo matar outros judeus. Veja como ele descreve esse tipo de pessoa. Enquanto o judeu comum passava fome até morrer de nanição, os capos não passavam mal. Houve até alguns que nunca se alimentaram tão bem em sua vida. Muitas vezes eram mais rigorosos que a guarda do campo de concentração e eram os piores algozes do prisioneiro comum, chegando, por exemplo, a bater com mais violência que a própria SS. Para esta função, somente se prestavam os indivíduos mais brutais. E é por isso que Calvin Candy, com todo o seu sadismo e brutalidade, não é ainda o pior vilão desse filme. Na verdade, é Stephen e por isso que Stephen sobrevive até o final. Por isso que ele é o último a ser derrotado, porque, como em todo videogame, o grande chefão, o maior vilão, ele fica para o final. Calvin Candy morre 34 minutos antes do filme acabar. Inclusive, a cena da morte dele com o close que é dado na cara de Stephen é extremamente satisfatório. Mas o chefão que fica para o final é ele, Stephen, e isso é a subversão da expectativa. Tarantino poderia ter jogado aqui o jogo fácil, ter feito uma história onde todos os brancos são maus e todos os pretos são bons. Mas ele sabe que isso não seria real, porque na vida real as coisas não são assim, as coisas são complicadas e existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. E por isso ele subverte a expectativa da narrativa binária comum em histórias desse tipo. E isso é muito importante porque ele dá para o público algo que é diferente e controverso. Então nós temos aqui dois grandes vilões com finais muito satisfatórios e inesquecíveis, criados por um dos maiores roteiristas do nosso tempo, que infelizmente não vai lançar o filme ou série baseado no crossover entre Django e Zorro. Isso mesmo, existe um quadrinho com crossover entre Django e Zorro que Tarantino escreveu junto com Matt e Wagner e que havia a promessa de se transformar em um filme ou uma série, mas é uma ideia que acabou morrendo pelo caminho. E infelizmente também só tem a versão em quadrinhos em inglês, mas mesmo assim se você tiver interesse eu vou deixar o link na descrição. Para mais vídeos sobre storytelling, a arte de contar histórias, se inscreve neste canal. Também dá o seu like, isso é muito importante para mim. Um forte abraço e arrivederty. Tchau, 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 tchau.